Este campo tem um propósito maior que apenas o futebol. Através deste jogo, crianças e adolescentes estão sendo orientados para viver melhores vidas. O Quirguistão está localizado no coração da Ásia Central. Uma vez parte da antiga União Soviética, agora é uma mistura de culturas e origens, onde o cristianismo é a minoria. Muitas pessoas aqui possuem animais e são uma fonte de renda. Os pastores têm rebanhos de ovelhas, vacas, cabras ou cavalos. A paisagem montanhosa faz com que se movam sazonalmente para encontrar vegetação para seus animais. Durante os meses da primavera, eles começam a caminhar as montanhas até o tempo mais frio retornar no final do ano. Apesar da beleza natural deste país, há alguns desafios para viver na cidade. Em alguns bairros, drogas e álcool são facilmente disponíveis para crianças e adolescentes, e alguns deles experimentam dessas substâncias. Quando eles têm muito tempo livre, é fácil para eles desenvolverem maus hábitos. Ao fazer parte de uma equipe de futebol, crianças e adolescentes são capazes de evitar as influências negativas que eles podem encontrar em outros lugares. Isso lhes dá uma chance de fazer parte de uma equipe positiva que se preocupa um com o outro. As práticas de futebol ocorrem em um pequeno campo no campus da Heritage Christian School, onde alguns dos jogadores participam. Nessa escola adventista, mais de 300 crianças recebem educação de alta qualidade. Os professores trabalham duro para serem bons exemplos para que seus alunos observem e se tornem influências positivas em suas próprias casas. As mesmas lições são aplicadas no campo de futebol. Este programa está aberto a todos os jovens que desejam fazer parte de um ambiente de equipe positiva. Como resultado, algumas dessas vidas foram transformadas. O programa é liderado por um pequeno grupo de voluntários internacionais que querem fazer a diferença na vida desses jovens. Eles se sentem chamados por Deus para impactar a comunidade em torno deles. Seu objetivo é influenciar positivamente a vida dos jovens socialmente, moralmente e fisicamente. Através do seu trabalho, eles viram a melhora em inúmeras vidas. Um grande desafio que enfrentam é o clima. As condições são difíceis de prever e a temporada de inverno dificulta a prática. Mesmo nas piores condições, os jovens estão dispostos a se encontrar. Às vezes, isso significa tirar a neve do campo. O grupo ora pelo dia em que eles poderão jogar em um campo coberto. O objetivo desta escola é construir um complexo de esportes indoor para hospedar o programa de futebol e expandir o número de atividades que eles oferecem. Por favor, ore para que esses planos, em breve, se tornem uma realidade.